Bom dia a todos vocês que acompanham o nosso canal de Ceará Rosseiro Estamos aqui hoje, domingo 20 de março de 2022 Mais uma vez aqui na ponte Democro do Rocha, mostrando as águas do rio Jaguaribe Águas dessas que deságuam na sul de Orois Vemos aqui que baixou um pouco o nível das águas Devido as chuvas terem diminuído, o volume aí Na região Jucais, Cariús Mas ainda continua aqui bastante água passando aqui debaixo da ponte A régua segue aqui no número 12 Número 12 A régua aqui na medição das águas Aqui na ponte Democro do Rocha, na cidade de Iguatú Repetindo pra vocês hoje mais uma vez Domingo 20 de março de 2022 Continua descendo aqui as águas rumo a sul de Orois Graças a Deus, a sul de Orois já tomou aí Mas teve um bom aporte de água nesse ano E a expectativa aqui desse é bastante água ainda Porque tem previsão de chuva aí Na cabeceira do rio O pessoal passando aqui em cima da ponte Todo mundo quer dar uma olhadinha Vou contar pra vocês como é que tá aqui ainda Bastante água descendo Esse vídeo também ele vai estar disponível Provavelmente no canal Do nosso amigo Eliezer Encanto da Natureza Mandar pra ele o vídeo Você pode acompanhar lá também, tá bom? Forte abraço a todos vocês Deixa o like aí galera Comenta no vídeo, ajuda Aí aumentar o número de inscritos no canal, tá bom? Se inscreve no canal aí A gente tá sempre atualizando aqui as informações Sobre o nível das águas Do Rio Jaguari E também de outras coisas Que acontecem na cidade e na região Centro-Sul do estado Bom dia a todos vocês Bom domingo Bom dia